Olá, meu nome é Enxê, este aqui é o Observatório do Comércio Brasil. Nosso convidado de hoje é Fabiano Silva, sócio-diretor da Capela de Soluções. Nosso assunto de hoje são os sistemas de back-office, a sua importância e os fatores de risco e sucesso em uma implantação. Fabiano, obrigado pela sua presença hoje e acredito que a gente vai ter uma ótima conversa sobre o assunto. Bacana, eu que agradeço ao Comércio Brasil pela oportunidade de estar aqui conversando e espero que a nossa conversa possa agregar alguma coisa para quem está nos vendo e ouvindo. Fabiano, numa entrevista anterior a gente já conversou sobre ERP, sobre back-office, internet, mas vale a pena a gente dar uma recapitulada no assunto. Vamos começar a conversa falando o que é um ERP. Ok, um ERP é um sistema de gestão, um sistema integrado, um sistema de informação, cujo objetivo principal é integrar todos os departamentos da empresa, transformando todos os dados que são inseridos num processo inicial e que ele possa ser utilizado por todos os departamentos. Basicamente isso, isso que é um ERP. Então o objetivo é integrar as áreas, os processos, os departamentos de uma empresa. E também já ouvi bastante terminologia back-office. Qual que é a diferença de um back-office, especificamente de e-commerce, com um ERP? É uma pergunta interessante, é um termo que a gente vem usando no mercado há algum tempo e ainda há muitas dúvidas sobre muitas pessoas. Um ERP, como eu disse, integra todas as áreas, todos os departamentos de uma empresa, o back-office seria uma versão menor de um ERP. Então as áreas que ficam são integradas, são finanças, estoque, logística, marketing e a gente termina deixando de fora um processo de recursos humanos ou um processo de contabilidade. Claro, a gente sabe que tem as obrigações fiscais para poder fazer isso, isso não é que não está pensado, mas um back-office está preocupado com o core do negócio. Ou seja, para fazer a operação, deixa o momento que o cliente compra até o momento que a mercadoria é entregue para o cliente e tudo isso de maneira integrada. Então o back-office é uma versão mais simplificada e com a inteligência do processo de e-commerce que é diferenciada dos moldes tradicionais que a gente está acostumado a implantar dentro de um processo de ERP. Acho que vale a pena você detalhar um pouquinho mais o que é essa inteligência, qual que é essa diferença dos processos de um negócio de e-commerce com um negócio tradicional. Ok. O e-commerce é um processo um pouco diferenciado. A grande diferença é que o processo de pagamento é antecipado. Então o cliente primeiro paga, seja com o pagamento do boleto, seja com o débito do cartão de crédito. O logista, o empresário, ele tem que ter essa informação da confirmação do pagamento para depois entregar a mercadoria. E isso fica um pouco diferenciado dos moldes tradicionais. No modo tradicional, você analisa o crédito do cliente, você analisa o cadastro, define um limite de crédito e fatura, manda na mercadoria, entregando junto com o boleto. No e-commerce não. No e-commerce você tem que... Você tem já um processo de integração com o site, que é uma outra ferramenta. Então você tem que ter um software especialista de plataforma para e-commerce. Você tem que ter uma integração do back-office do ERP muito bem feita com o site de venda. E nasce todo o fluxo de gestão, que é a reserva de estoque, a análise de risco, a aprovação do pagamento, o pick and pack, a parte de separação, até a emissão da nota. Uma coisa interessante que vale a pena comentar é que dentro de um e-commerce, o processo de faturamento, ele terminou sendo inserido dentro do processo logístico. Ele faz parte do processo de logística. Então são todas essas diferenciações que eu chamo de inteligência para o comércio eletrônico. É esse entendimento que é importante. Então no sistema de back-office ou às vezes até de um ERP, quando ele é adaptado para o e-commerce, ele já funciona diferente e provavelmente não vai funcionar para uma plataforma ou para um negócio tradicional. Muito provavelmente não, porque os negócios são diferentes e merecem tratamentos diferentes, os processos são diferentes. Então dentro de um empresário de e-commerce, para um logista, quais são os motivadores, qual que é a grande razão ou as grandes razões para a implantação de um sistema de back-office? Tá ok. São vários motivos. Eu acho que vale a pena destacar pelo menos dois. Primeiro é a desorganização da empresa. É natural numa empresa, principalmente nesse mercado que nós estamos de comércio eletrônico, onde tem muitas startups. O brasileiro é muito empreendedor por natureza. O que acontece é, no momento que a empresa está desorganizada, isso é natural, é onde ela sente a necessidade de ter um software de gestão, de ter um ERP, de ter um back-office. Se a gente puder quantificar, lógico, não é um número mágico, isso pode variar de segmento para segmento ou de empreendedor para empreendedor, eu diria que em torno de 30, 40 pedidos por dia, ou seja, ter que fazer gestão desse volume de vendas, é onde você começa necessariamente ter a necessidade de um software de apoio para poder organizar esse processo. Então, desorganização é um grande motivador. E um outro motivador, sem dúvida, são aspectos legais. Por exemplo, a emissão de nota fiscal eletrônica, que é uma obrigação legal. E sem um alicerce de software, naturalmente, você começa a ter muito retrabalho, muito processo manual, muito suscetível a erro. E o principal é, começa a demorar muito para você poder despachar a mercadoria para o cliente. Então, a coisa começa a ficar meio tensa. Eu acho que é o momento que você precisa de um software e esses são os principais motivadores, na minha opinião. E provavelmente o lojista teve que contratar muitas pessoas para fazer um trabalho repetitivo, muito manual. Sem dúvida, isso aumenta custo. Então, a diminuição de custos também pode ser um grande motivador para você fazer uma implantação de um sistema de back-office. Então, só para os lojistas, os empresários se identificar um pouquinho, antes de uma implantação de um RP, provavelmente, qual que é o cenário da empresa dele? O que ele tem ou o que ele não tem? Como que o lojista consegue se identificar? Ó, isso aqui é o que está acontecendo comigo, então eu sei que precisa de um RP. Ok. O cenário é um cenário de bagunça, né? Bagunça, sendo mais extremista, é um cenário de caos, né? Quando você não tem um software que tem inteligência já mencionada, você tem muitos retrabalhos. Por exemplo, você tem que ter um sistema que faça a tua gestão financeira de contas a pagar, de contas a receber, de fluxo de caixa, de recebimentos, de estoque. Você cadastra o produto nesse sistema, só que a tua plataforma que vende a mercadoria é uma plataforma de terceiro, uma plataforma de mercado. Então, você tem o retrabalho de cadastrar o produto no teu sistema de gestão e cadastrar o produto no teu sistema de plataforma. Uma vez que uma venda é concretizada, a mesma coisa. O cliente mesmo se cadastra, né? Porque é uma venda de comércio eletrônico. Depois você tem que cadastrá-lo novamente no teu sistema para poder fazer o processo de logística e de emissão e de faturamento, de emissão de nota fiscal. Então, esses retrabalhos, eles geram uma série de problemas, de erros, de esquecer, do fluxo não estar bem definido, você manda a mercadoria para quem não pagou. Quem pagou a mercadoria, você termina deixando o pedido represado por algum motivo. Então, é um cenário de bagunça, de bagunça. Falta algum funcionário e deixa de fazer alguma atividade só porque alguém está doente? Sem dúvida nenhuma. Você tem uma pessoa que é responsável por analisar crédito e essa pessoa falta e esse pedido vai ficar parado. Ou seja, ele não vai evoluir, não vai para a logística, para a separação, porque uma pessoa terminou faltando. Os processos não estão muito bem definidos, eles estão na cabeça de cada pessoa da empresa. Então, é uma atividade que envolve a empresa inteira, já que não é um assunto de uma área só. Então, quais são os pilares para o sucesso de uma implantação de um sistema desses? Tá ok. Eu diria que o primeiro é você ter um entendimento do negócio. Então, assim, você tem que saber exatamente em qual contexto você está inserido, ou seja, meu negócio é comércio eletrônico, quais são as problemáticas que a gente tem para poder fazer uma comercialização pela internet. Então, você tem que saber o que você precisa e ter a certeza de que o teu fornecedor, esse seria o segundo pilar, ou seja, escolher um bom fornecedor de software, que também esteja sintonizado com essas necessidades, com essas premissas, vamos pensar assim. Então, tem que estar na mesma sintonia. E o terceiro é o integrador, é quem realmente vai fazer a implantação do software. Muitas empresas de IRP, elas terminam tendo uma empresa produz o software e uma consultoria termina fazendo a implantação. Então, nesse processo, essa consultoria é tão importante quanto o fornecedor, porque é quem realmente vai estar ali no dia a dia provocando mudanças para poder fazer a coisa funcionar. Então, eu acho que essas três situações aí, o entendimento do negócio, a escolha de um bom software e, principalmente, quem vai implantar, ela é primordial para o sucesso do negócio. E internamente na empresa, como o empresário tem que se preparar? Qual é o tipo de envolvimento ou disponibilização que um funcionário tem que ter? Obviamente, ele tem o dia a dia dele que tem que continuar tocando e um sistema novo implantando. Como que funciona esse equilíbrio entre as duas atividades? O empresário tem que olhar muito de perto isso, né? Porque, no caso de insucesso, é desprendimento de custo, de investimento que foi embora, de tempo, de energia. Então, isso tem que ser olhado muito de perto. Olhar de perto significa fazer a gestão das pessoas, ou a gestão do projeto como um todo. Existe muita mudança. Então, quando você sai de um cenário de desorganização, citado anteriormente, para um cenário onde vem uma mudança de processo, uma sugestão de processo de como trabalhar, de melhores práticas do mercado, é necessário que você tenha um envolvimento direto do empresário, no sentido de obter o engajamento da equipe, no sentido de fazer com que todos os funcionários estejam realmente cientes e de acordo de que estão indo no rumo certo, de que a melhoria é para a empresa como um todo. Eu acho que essa é uma parte importante. Essa gestão do projeto como um todo, em todos os aspectos, não só de requisitos, de hardware ou de sistema, ou tipo de software ou infraestrutura, mas principalmente de pessoas. Eu acho que isso é o primordial. Até mencionando isso, então, quais são os fatores de risco que a gente tem no processo de implantação? Eu acho que vale a pena citar também, talvez, uma rejeição das pessoas à mudança de processo. Quando você instala um software de back-office, ele já vem naturalmente com uma sugestão de processos, de como fazer as coisas. Ou seja, é fato que no momento que eu vender, uma hora o cliente vai devolver, ele vai querer trocar a mercadoria, ele vai querer estornar o seu cartão, ele vai querer trocar o endereço de entrega. Então, são todas situações que são naturais e no dia a dia do comércio eletrônico. Então, é importante que os processos estejam bem definidos para cada uma dessas situações. Ou seja, para que não fique na cabeça de cada pessoa o que fazer em determinada situação, e aí você tem o risco de a pessoa A vai agir de uma forma, a B vai agir de uma outra forma, e não existe um procedimento da empresa. Então, o processo é fundamental. E isso serve como gancho também para trazer atenção para o processo de treinamento. Então, o treinamento, tanto na empresa de software, quanto o treinamento interno, no sentido de deixar toda a organização ciente de como a empresa funciona, que tem foco no cliente, que tem que atender bem. Então, esse treinamento, ele é de suma importância sobre cada um desses processos, para que toda a equipe esteja confiável na hora de tocar o seu dia a dia, que é o importante. A coisa é muito dinâmica no comércio eletrônico. Então, o processo e treinamento são duas coisas importantes. Vamos pegar, acho que para exemplificar um pouquinho melhor, para esclarecer, algum processo que você acha que não acontece em nenhum tipo de outro, principalmente em varejo, da forma que acontece. Talvez devolução, porque envolve uma logística reversa, que provavelmente a maioria dos empresários não conhece profundamente sobre isso. detalhe um pouquinho, só para a gente conseguir ilustrar essa diferença de um RP, depende de um RP em um back-office tradicional, do RP em um back-office para e-commerce. Ok. Esse é um assunto bastante importante, foi bacana, é bacana citar isso para quem está nos ouvindo. Vamos supor que um cliente fez uma determinada compra e eu tenho que mandar essa mercadoria daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, tem todo o custo, todo o trabalho de logística, de separação da mercadoria, e enviar essa mercadoria, por exemplo, via correios ou qualquer outro entregador. A mercadoria chegou na casa do cliente, o cliente, por qualquer motivo, ele não ficou satisfeito e o Código de Defesa do Consumidor garante isso para ele, que ele possa, com alguns critérios, mas que ele possa trocar essa mercadoria e ele manifesta o seu desejo de trocar. Então, isso nasce dentro do atendimento, então o cliente vai entrar em contato via chat, via e-mail ou mesmo via telefone, são os principais canais para atendimento, manifestando o desejo de troca. O primeiro momento é preciso saber se esse cliente é cliente meu mesmo, qual é o prazo da mercadoria que ele comprou, ou seja, se é pertinente essa devolução ou não, ou essa troca. A troca, na verdade, é uma devolução com um novo envio de uma nova mercadoria. Então, ele é um pouco maior. Ele é uma troca com uma nova entrega de mercadoria. E eu, como lojista, tenho que garantir que esse cliente é cliente meu, que a Nato Fiscal está em um processo de garantia ainda, ou nas condições para que ele faça a troca, e eu já tenho que reservar a mercadoria de volta no meu CD. Por exemplo, se ele comprou uma camisa tamanho P e ele quer trocar essa camisa pelo tamanho G, porque a P ficou pequena, eu tenho que ter certeza já no meu processo inicial de troca e devolução que a minha mercadoria G está em estoque, ou seja, eu reservo essa mercadoria para ele, faço um processo de logística reversa, peço para os Correios buscar a mercadoria na casa dele. Quando essa mercadoria entra no meu CD, no meu depósito, no meu estoque, eu tenho que avaliar se essa mercadoria está em boas condições ou não. Se ela estiver em boas condições, ela vai ser reintegrada para uma nova venda. Se ela não estiver em boas condições, ela pode ir para um estoque de terceiros, onde eu tenho que, na verdade, estoque de fornecedor, de devolução para fornecedor, onde eu tenho que negociar esse defeito com o meu fornecedor. E no momento que eu tiver essa certeza que a mercadoria está ok, essa outra mercadoria é despachada automaticamente. E dentro desse processo, pode ser que haja uma diferença de valores. Então, a tamanho P custa 100 e a G custa 150, supondo que existe uma diferença de valores. Então, tem que haver um processo financeiro de pagamento e também somente da diferença. Então, é um processo bastante complexo, essa parte de trocas, devoluções, de logística reversa, e que eu tenho que ter uma ferramenta ou um processo bem definido para saber exatamente como lidar com essa situação. Eu acho que é um bom exemplo. Deu para perceber claramente, assim, que a grande necessidade do lado das pessoas é o treinamento, que você acabou de mencionar. E provavelmente dentro desse aspecto, o que você mencionou também, a parte de atendimento deve ser uma das áreas que tem que ser melhor treinadas para entender todo o processo como um todo da empresa, já que ele vai receber as demandas dos clientes para fazer todos os processos possíveis. Sim, sim. Atendimento, então, é uma área muito, muito delicada. Quando você tem um atendente, esse atendente é responsável por ouvir o que o cliente necessita, seja uma solicitação de formação, seja uma reclamação, seja uma solicitação de troca, de devolução. Enfim, o atendimento é o principal canal de relacionamento com o cliente. Mas ele, especificamente, não resolve todas as questões. Se um cliente está querendo cancelar um pedido e tem que haver um estorno, por exemplo, porque o débito do cartão já foi efetuado, é o departamento financeiro que vai ter que estornar essa mercadoria. Ou, se ele está fazendo uma troca, é o departamento de logística que vai ter que mandar uma nova mercadoria. Mas é importante que todos esses processos estejam dentro de um sistema e dentro de um workflow, dentro de um fluxo de trabalho, junto com o SLA, que é um tempo de resposta. Então, por exemplo, eu posso definir na minha empresa uma política da minha empresa que uma troca eu tenho que resolver em dois dias, em quatro dias. E aí eu tenho subprocessos dentro da empresa onde cada um tem que fazer a sua parte para que eu consiga cumprir esse SLA, esse tempo de resposta de quatro dias para o meu cliente. E isso só vai funcionar se eu realmente estiver alicerçado em termos de TI, em termos de sistemas. É importante. Fabiano, agora para encerrar a nossa conversa, você quer deixar alguma dica, algum recado para as pessoas que estão assistindo a gente? Claro. Eu acho que é importante, naturalmente, como é uma empresa que fornece serviço para a cadeia toda de comércio eletrônico, conversamos com muitas empresas, muitas, esse mercado começa com muita gente iniciando, muitas startups, e eu acho que a grande mensagem que eu poderia deixar é planejamento. Então, é realmente entender o mercado que vai atual, os diferenciais, como é que isso funciona, toda a cadeia que supre para poder, sobre esse mercado, para poder fazer a coisa funcionar. Eu acho que vale a pena conversar com bastante gente do mercado, muitas consultorias, fornecedores, antes de iniciar o negócio. Isso é primordial para que a gente tenha sucesso, para que a gente não despenda de dinheiro canalizado de forma errada. Eu acho que essa é a grande mensagem. Ok. Obrigado, Fabiano. Eu quero ver isso. Este foi o Observatório do E-Commerce Brasil. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho